A minha alma estava longe do caminho do sério Eu era pobre e perdido pecador Mas Jesus transformou minhas trevas em luz Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Agora me regozijo Desde que o aceitei E na tempestade eu posso sossegar Pois com Ele eu estou liberto Do perigo e do mal Pois Ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus Mas Ele estendeu a sua mão para mim A mão do Senhor A mão do Senhor não está encolhida Para que não possa salvar É o que diz a Bíblia A mão do Senhor continua estendida sobre nós Sobre as nossas famílias Sobre a nossa cidade Nos oferecendo perdão e salvação Pela fé exclusiva No nome do Senhor Jesus Eu tenho aqui o meu banner Com uma mensagem escrita E a mensagem diz No seu coração existe um vazio Do tamanho do meu Senhor Jesus Convide-o para entrar É muito importante Nós convidarmos ao Senhor Jesus Para entrar em nossos corações Para fazer morada em nossas vidas Pois o Evangelho de João No seu capítulo de número 1 Diz assim Jesus veio para o que era seu Isso se aplica a nós Por isso nós podemos afirmar também Que nos encaixamos nisso Ele diz Ele veio para o que era seu Porém os seus não o receberam Na verdade o texto no original Fala do povo judeu Que rejeitou ao Senhor Jesus Mas é um texto totalmente aplicável A cada um de nós Quantas vezes Nós ouvimos um convite Para aceitar a Jesus Em nossas vidas E nós respondemos negativamente Dizendo que ainda não estamos prontos Que ainda não é chegada a hora Que nós já temos uma crença diferente E outros tipos de justificativas Mas todas elas com o mesmo objetivo Dizer que não vamos receber Ou aceitar a Jesus Naquele exato momento Ainda não queremos receber ao Senhor Jesus Por isso a Bíblia diz Jesus veio para o que era seu Mas os seus não o receberam Mas a todos aqueles que o receberam Diz a Bíblia Deus deu-lhes o poder De se tornarem seus filhos A Bíblia nos ensina Que nos tornamos filhos de Deus Quando recebemos Quando Quando aceitamos A Jesus em nossas vidas Em nossos corações Como nosso Senhor e Salvador pessoal Aí o Espírito Santo Vem fazer morada em nós Nós passamos a pertencer à família E em breve podemos estar Com Ele na eternidade Porque Ele nos recebe como filhos Então nós iremos morar Na casa do nosso Pai Se recebermos ao Senhor Jesus Agora pela fé A Bíblia nos ensina Que na eternidade O Senhor Jesus também nos receberá Na glória Diante do Pai que está no céu Porém Se deixarmos o Senhor Jesus De fora das nossas vidas Agora E não o recebermos Ele também nos deixará De fora E não nos receberá Na eternidade Diante do Pai Que está no céu E quando Ele nos recebe Na eternidade Ele diz Venham Benditos do meu Pai Agora se ficarmos de fora E formos rejeitados Por Ele Por não havermos recebido Agora Em nossa vida terrena Ele dirá Apartai-vos de mim Malditos Para o fogo eterno Preparado para o diabo E seus anjos Eu tenho certeza Que você não quer ouvir Do Senhor no dia Da eternidade O apartai-vos de mim Você quer ouvir Vinde benditos De meu Pai Mas para que isso aconteça Você precisa tomar Uma atitude de fé E receber ao Senhor Jesus Em sua vida Como único E suficiente Salvador e Senhor Diga para o Senhor assim Senhor Eu creio no teu nome Creio no teu perdão E na tua salvação Eu te agradeço Por dar a sua vida Por mim Eu reconheço Os meus pecados Eu me arrependo E peço A tua misericórdia Ao teu perdão Purifica-me Senhor De todos os meus pecados Eu quero te receber Em minha vida Como meu Senhor E Salvador eterno Assim a gente recebe Ao Senhor Jesus Pela fé Agora E dentro em breve Ele também nos receberá Diante do Pai Que está no céu Dizendo Vinde Benditos Do meu Pai Possui por herança O reino Que vos está preparado Desde a fundação Do mundo Porque Cristo Veio ao mundo Para buscar e salvar A mim E a você Deus é bom O tempo todo E o tempo todo Deus é bom